Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam, hein? Eu me chamo Alisson e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a parte 3 da história de Hugo e Jennifer. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Pessoal, eu só peço a vocês todo o começo de vídeo aqui para me ajudar a chegar aos mil inscritos, tá bom? Então, já deixe seu like aqui no vídeo, tá bom? Se inscreva aqui no canal, por favor. E comente aqui se você está gostando da história, tá bom? E sem mais enrolações, vamos ao vídeo! O Hugo foi acreditar no padrinho dele que só fazendo o serviço de assustar a mulher, ele já tinha com a sua dívida paga com o seu padrinho, né? Mas só que não, o seu padrinho agora vai pedir favores dele para o resto da vida só por quanto ele tirou ele do crime. Salvei a tua vida daqueles caras com a carne de pescoço. E isso, meu cria, não tem preço. Obrigado. Qual é, padrinho? Terminei de lavar o banheiro já. Fica-se embora. Será que tu já aprendeu a lição? A tua vida é minha agora e tu vai fazer o que eu mandar sempre. Pera aí, é isso mesmo que eu vi? O padrinho do... Colocou ele para lavar banheiro por conta que ele estava de castigo? Ah, não. É muita bobeira mesmo, viu? Que criancista. Hugo, ficou muito bom, cara. Vilma, vamos fazer umas fotos já? Boa. Me conta um pouquinho, né, desses novos trabalhos. Faço loja, mercado, padaria. Fico em pedagem em qualquer lugar, tá? Oiê. Essa é a Jenny. O amor da minha vida. Prazer, sou muito fã do trabalho de vocês, viu? Agora, só esperar que amanhã a gente publica no Voz das Comunidades. Tchau, tchau, gente. Olha só, que Deus fica no salmão. Realmente, o Hugo agora tá ficando famoso, né? Todo mundo tá querendo que ele vai pichar muro, tá querendo que ele vai fazer pintura lá da padaria, né? Supermercado, então ele tá mais do que na linha certa. Você, como é que tá? Mais ou menos. O Ben foi lá conversar com o Orfeu no bar que ele trabalha, mas não deu em nada. Foi lá pra quê? Porque esse tal de Orfeu conhece o Theo. Pode ser que ele saiba de alguma mulher que sofreu a mesma... Eu mesma devia ir lá e conversar com esse Orfeu. Você não pode fazer isso, cara. Por que eu não posso falar com o Orfeu? Você não manda em mim, não, Hugo. É que todo mundo aqui do bairro conhece o Orfeu. Sabe que ele é perigoso. Uai, o Hugo agora suspendeu a voz pra Jennifer mesmo, mas ela não abaixou a cabeça, não. Suspendeu a voz, sim, mas também pelo bem, né? Que ele não quer o mal dela, que é esse tal de Orfeu, esse padrinho dele que não vale nada, né? Tô te pedindo, por favor. Gente, vocês vão me desculpar, mas eu não aguento. Toda vez que a Jennifer fala no Orfeu, o Hugo regala o oi e fala. Você tá maluca, Jennifer? Eu não aguento de rir, gente. É muito divertido. Onde é o bar dele? Sem nome, se eu soubesse não é te falar nada. O Orfeu não é uma pessoa confiável. Mas o Hugo tá certo. O Orfeu pode conhecer alguma outra vítima. Ele faz vítimas. Larga esse processo de justiça aí. Tem coisa que não vale a pena mexer, não, né? Vamos, senão a gente vai se atrasar? Vamos? Explica um bagulho aqui, Hugo. Você falou de o quê pra tua namoradinha? Falei pra ela ficar longe daqui. Você que tem que baixar a bola dessa mina. Dá teu jeito, mano. O problema é que o Hugo foi visitar o padrinho dele na hora errada, né? Que a Jennifer já tava quase chegando. Então, foi ali mesmo que ela deu flagra nele, né? Então, daí em diante, os dois vão ficar brigados. Hugo. Você é um mentiroso. Mas o que você tá fazendo aqui, seu mentiroso? Nada demais, eu vim visitar meu padrinho. Falei que queria conversar com o Orfeu, você disse que não era pra eu vir. Agora você tá aqui, segredinho com ele. Nunca me explico. Olha só. Não! Mas se vocês precisarem de alguma ajuda, eu tô à disposição. Mas eu sou filha da Sol. Eu sei exatamente quem é a sua mãe, Jennifer. O Theo abusou da minha mãe. E agora eu tô tentando achar outras mulheres que tenham passado pela mesma situação menos tempo. Ah, Jennifer, minha filha, você foi no lugar errado. Porque esse aí é um cascavel igual ao Theo mesmo. Encobre ele de todos os crimes. Mas a hora dele vai chegar, viu? Vai mesmo. Eu tenho certeza que o Theo não faria nada com uma garota que ela não quisesse. Mas a minha mãe não queria. Será? Calma, gente. Tava lá pra ver? Você tá pensando que você tá onde, garota? Você dando xilique pra cima de um pin? Hugo, pega a tua namoradinha e vaza daqui. Não é mais meu namorado. Vou descobrir tudo o que ele fez. E ele vai cagar por todo mal. Tá esperando o que pra ir atrás dela, Hugo? Coitadinho do Hugo, né? Eu fico com uma dó. Porque ele só fica na mão desse padrinho dele. Então tudo que ele manda fazer, o Hugo tem que fazer. E grita com ele, faz dele o que quiser, né? E o Hugo não vai fazer nada. Pô, Jennifer, será que eu posso me explicar com tudo a respeito? Vou deixar você entrar só pra anunciar o assunto no bairro. Quero saber qual vai ser a sua desculpa. Um simples assim, sair do crime de uma hora pra outra. Foi o Theo que falou com os caras pra me liberar. E por que você não me contou? De contar essa verdade, você não ia entender. Pra ter uma dívida com ele. Por isso você mentiu pra mim. Eu só avisei o Theo que você queria falar com ele. Não dá pra acreditar em você. É da minha mãe, meu pai, que é um estuprador que a gente tá falando. Mas não é tão simples assim, cara. O grande problema é que a Jennifer não vai entender o lado do Hugo, entendeu? Ela acha que ele tá fazendo isso por querer. Mas não é o Hugo que tá fazendo isso. Porque ele tá sendo obrigado. Porque o padrinho dele fez um grande favor pra ele de tirar ele do crime. Então agora ele tá tendo que cumprir as obrigações dele com o tio dele, entendeu? Você já acabou? Me esquece. Por favor, não faz comigo. Eu vou, cara. Vamos? Cara, as coisas não é dessa forma que tu tá pensando, não. Tranquilo, cara. Beijo em paz. Qual foi, Jennifer? Eu tô te pedindo. Eu tô querendo ele ir na praça. Acho que vou com você. Qual foi, Jennifer? Fala comigo. Você já conseguiu dar um sossegalhão na sua marrenta? Eu fiz o que eu pude, tá ligado? Eu quero você de olho nessa garota, Hugo. Eu fico pensando que perturbação que o Hugo agora não tá sofrendo desse padrinho dele, né? Ele não tem sossego toda hora. E se o Orfeu liga pro Hugo aí, não tem sossego nunca. Assim vai ser melhor pra todo mundo. E principalmente pra você. Qual é, Deus? Preciso muito de uma palavra sua. Sei que nada de bom habita em mim. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Pois o que faço não é o bem que desejo. Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Eu tô no respeito. Não entendi foi nada. Depois que a gente aprende a controlar as nossas atitudes, a vida flui. Flui mesmo, né? Mas o Hugo, ele não tá fluindo por conta desse padrinho dele, né? O Hugo quer fluir pra frente, só que o padrinho dele atazanando ele. Então ele tá fluindo pra trás de volta, né? Então nunca que vai pra frente. Duas coisas que eu quero comentar, né? Esse padrinho do Hugo, não dá sossego a ele que toda hora ele tem um servicinho pro Hugo, né? O Hugo, coitado, nóis, já não sabe mais o que fazer. Agora a Kate, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ela quer saber de todos os babados. Porque também ali, ó. Ela tá ali, mas ela gosta, né? Boa noite, padrinho. Fala, meu faixa. Tem como colocar outra pessoa no meu lugar? Por que eu faria isso? Porque deu ruim meu lance com a Jenny. Eu quero que você faça isso. Eu quero mudar, ó, filho. O senhor me deu vários papos sobre os caminhos de Deus. Vão parando com esse papinho. Tu já fez essa escolha, ó. Bem antes. Tu vendeu a tua alma que tu quis. Aproveita, ó. Liga pra Graziella na minha frente. De novo, tacando na caixa postal. Tenta de novo. Até tu conseguir enquadrar essa garota. Pode ser depois, se você é na tua frente, com todo respeito. Vai lá. Esse padrinho do Hugo, vocês podem ver que ele só manda o Hugo. Ele mesmo põe a mão na massa, mas não põe um santo dia, né? Então, ele tá precisando de ir pra trás das grades. Isso sim. Agora, se ela aparecer aqui xeretando de novo, a cobrança pra cima de você vai ser cruel. Se adianta. Ótimo. Posso falar com o tio? Não. Vai ser rápido. Deixa a minha neta em paz. Já tá indo embora o rapaz. Hugo, eu sei que em momentos de provação é difícil se manter na graça. Deus tem obras maravilhosas pra realizar na sua vida. Vamos adiantar. Eu gostei desse pastor por conta que ele parece que fala coisas exatamente pro Hugo, né? De ponto pro Hugo. Coisas bonitas pra animar ele. Alô? Alô? O que que é, Hugo? Tô precisando da tua ajuda. A Jennifer não pode saber. Achei a testemunha que ela precisa tanto pra enquadrar o Theo. Tem nome e telefone aqui comigo. Tu não é fechado, Corfeu? Tu acha que eu ia brincar com esse cartão aqui de uma das mulheres que foi vítima daquele vacilão que ficou o Theo? Pega o dinheiro pra mim, cara. Por favor. A Kate falando demais, né? Então eles logo já falaram assim. Foi daquele amante seu. A Kate. Ela morrendo de medo. Você pode ver que nem comentar mais. Ela comentou. Tudo bem aqui? Tá. O cidadão tá perdido, né? Tá pra lá. Tá bom. Te amo, preto. Talvez seja melhor mesmo eu me afastar de você por um tempo. Nunca vou te esquecer. A Kate briga e briga com o Hugo, mas ela, você pode ver, toda hora ela tá com um detalhinho do Hugo pra lembrar dele, né? E o Hugo sempre chorando por conta dela. Ele vai chorar agora, veja. Foi o Hugo ver que a Jennifer tava chegando, né? Então ele logo já falou com a Kate. Segura, segura, né? Ele rachou fora porque não quer mais dar esperança pra ela, né? Sabendo que ele não vai estar aqui em certos momentos. O Hugo voltou pro movimento, né? Pode me falar, Kate? Por favor, você tá fugindo desse assunto desde piedade. O Hugo queria com você, hein? Aquele papo de ontem do Hugo, gente. Então teve ontem também. E aí, amiga, se aumenta aqui, sou eu. Eu vou pra aula. Tá, Dani, perdoeira. E manso, você não é, né, Orfeu? Porque você ainda faz tudo que você faz. Manda o menino fazer coisas indevidas. E ainda você quer desenho do menino e nem vai pagar ainda. Continue mesmo fazendo maldade com os outros, porque a sua hora vai chegar. E nós, telespectadores, já estamos com maior saudade de ver vocês juntinhos, coladinhos, né? Que é o momento histórico de vocês dois. Mas se Deus quiser, isso vai acontecer. A gente se fala. Tamo junto. Relaxa, cara, relaxa. Ué, padrinho! Pensando que tem algum otário aqui, ou teu comédia? Diz que ameaçou a mulher, mas é tudo mentira. Mas eu ameacei ela com... Essa garota continua querendo fazer a denúncia. Não sei, padrinho, a parte eu fiz. Tu vai fazer de novo. Pra tu provar que tá com a gente. Pablo vai de testemunha. Alô? A Graziela que tá falando? Eu peguei seu contato aqui. Meu nome? Rodrigo. De Hugo pra Rodrigo já mudou bem, né? Mas agora, olha o que o padrinho do Hugo tá obrigando ele a fazer. Isso aí, pra mim, isso já é pesado, né? E demais já. Queria saber se eu posso fazer uma visita. Até daqui a pouco. Aí, padrinho. Mas se eu fosse encontrar comigo. Bora! Tá vendo alguma câmera por aí? Mas é melhor a gente ficar de capacete. E a placa da moto tá no lugar? Tá, tá aqui. Tô olhando ali. Bora, bora, bora. Graziela? Rala a boca. Tu vai fazer o que nós mandar. Entendeu? Fala que entendeu. Entendeu? Eu vou sair da cidade e vou pro lugar bem longe. Se for na polícia, a gente acha até no inferno. Viu? Rala. Isso é uma coisa muito séria, viu? A coitada tá querendo se defender de uma coisa que ela sofreu daquele Theo, né? Então, ela tá tentando ser interrompida, né? Pelaqueles bandidões que é o amigo do Theo, que é o Warfield. Enquanto eu, você tá com a mão muito dura, mano. Assim, ó. É uma visão. Ó, a gente vai pra biblioteca. Hã? Não vai, amiga. A gente faz um intervalo. Hora pra aula, tá na hora. E eu me sinto quase que punida por ter acreditado na mudança do Hugo. Você foi cristã, deu o benefício da dúvida. Mas ele me magoou tanto, lutando pra fazer o Theo pagar pelos crimes que ele cometeu. Pois saiba, Jennifer, que o Hugo tá te ajudando mesmo sem você saber. Ele tá traindo o padrinho dele, né? Então, depois você tem que pedir ele mil desculpas por isso. E o Hugo fica do lado do Orfeu, do lado de quem protege o Theo. O caminho do Hugo pode ser bem tortuoso, mas ainda há esperança. Espero que a senhora esteja certa, mas eu não consigo estender a mão pra ele. Não por enquanto. Olha, Hugo, tô pensando em bater um papo sério contigo, irmão. Qual foi, mano? Casa caiu, mano. O Orfeu descobriu que tá dando a planta pra advogado lá querendo o teu pescoço, meu... E olha que o Orfeu é padrinho do Hugo, hein? E já tá querendo o pescoço dele. Imagina se não fosse padrinho, hein? Credo em cruz, hein? Eu fico pensando que mundo é esse que nós estamos. Pai, pelo amor de Deus, cara. E tu vai fazer o quê? Eu te considero, mano. E só por causa disso que eu vou deixar tu sair vivo dessa. Tu vai pra bem longe daqui e some do mapa. Orfeu, eu descobri que eu não dei cabo de você, meu... Vai de bicho atrás de mim, tá ligado, não tá? Se o Hugo passou o telefone da Graziella pro meu pai, por que ele tava com o Orfeu esse tempo todo? Talvez ele estivesse sendo ameaçado. Ele podia ter me falado a verdade. Mas talvez ele quisesse te proteger também. Se a Jennifer tivesse o mesmo raciocínio do que a mãe dela, a Sol, ela poderia entender justamente o poder que o Hugo tá fazendo por ela, protegendo ela. Deve ser por isso que ele tava de conversinha com a Kate. Eu acho que o Hugo gosta de você de verdade. Vou ligar pra ele. Isso. Tá dando desligado. Será que ele tá bem? Por favor, dá notícia. Ô amor, tava te ligando. Eu tive que me livrar do celular, preto. Vem que te dá satisfação. Te dizer que eu tô indo embora. A Jennifer toda preocupada com o Hugo, né? Então ele vai lá, joga uma pedrinha na janela dela. Mas agora, na hora que ele fala que ele vai embora, capaz que bate o arrependimento nela, falar assim, né? Nossa, por que eu não acreditei no Hugo, né? Mas agora já é tarde. Pra onde? Porque sabendo que você se arriscou. Minha causa. Por você, eu nunca sentia por ninguém. Mas eu tenho que ir. O escolhente do banheiro não tem grade. Entra. Preciso te dar um abraço. Mais uma vez. Você pode sair, por favor? É urgente. Eu vi vocês juntos perto da igreja. A fila anda, né? O Eduardo é um amigo meu da igreja. Como tu dá licença? Eu vou falar com a minha namorada? Se você puder dar licença, preciso desse tempo com o Hugo. Mas que falta de sorte, né? Na mesma hora que o Hugo vai entrar no banheiro, tá ali o Eduardo, né? Inclusive, tem história deles aqui no canal já a parte 1, hein? Tá carinha da igreja. Quando eu não estiver mais aqui, tu cuida da Jennifer. Valeu? Que história é essa de cuidar de mim? O que que tá acontecendo? Olha só, meu pai pode te ajudar. Deixa eu ligar pra ele. Não tem essas coisas pra gente, tipo eu não. Minha vida não vale de nada pra esses caras. Você é tantas coisas. Você é talentoso. Você tava reconstruindo sua vida. Mas a cobrança chega pra quem escolhe a vida errada. Tu é de outro mundo, pô. E eu? Eu sumi ninguém vai sentir minha falta nunca. Eu sinto sua falta. Poxa, Hugo. Não fala uma coisa dessa, não, meu filho. Todos nós telespectadores vamos sentir a sua falta. A Jennifer vai sentir a sua falta. Até a Kate vai sentir a sua falta, você acredita? Porque você é uma pessoa boa. Você tá mudando. De bandidão, você não tem nada. Só cara mesmo. Tem hora que você faz, mas você não tem de bandido. Você não tem nada. A violência do meu mundo é maior do que tu pode aguentar. Eu ia ficar muito bolada se eles te pegassem por minha calça. Eu vou estar no celular. Deve tão desconfiando que eu vim me despedir de você. Acho que eu estou me procurando. Poxa, Jennifer, hein? Agora você vai ficar triste, hein? Mas bola pra cima porque ele vai voltar. E também você tem aí o Eduardo ficando com ele até o Hugo voltar. E, gente, então este foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E ativem o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Gente, a parte 4 eu já estou editando para trazer aqui para vocês. Vocês só aguardem, tá bom? Enquanto isso, gente, se inscrevam no canal, por favor. Me ajudem a chegar a mil inscritos aqui no canal, tá bom? Gente, e também já temos parte 1 da história de Jennifer e Eduardo aqui no nosso canal. É só você acessar o nosso canal e assistir a parte 1, tá bom? Então, gente, este foi o vídeo. Um super abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!